E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, aí estou eu de novo no oitavo lugar, cara. Agora estou fazendo a segunda etapa em Londrina, no Paraná, beleza? Por incrível que pareça, na minha classificação, eu fiquei em oitavo lugar de novo. Vamos ver aí como é que vai ser essa corrida, beleza? Acompanhe o vídeo aí. E se gostar, deixa aquele like aí e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, beleza? Para acompanhar os próximos vídeos aí, se estiver achando o canal legalzinho aí. E é nóis, hein? Acompanhe o vídeo aí, beleza? Vou deixar aqui em terceira marcha que já começa a corrida valendo ali, hein? Esbarradinha de leves. Eita! Eita! Não manjo muito dessa pista, cara. A carretinha minha aqui está deslizando igual a quiaba, hein? Errando o marcha ainda para ajudar. O traçado dela parece não ser tão complicado, mas não manjo muito, cara. Só pueram que sobem. Hoje vai estar foda de pegar o primeiro, hein? Eita! Eita! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, caramba. Achei que não ia parar, hein. Esses rookzinhos são tenebrosos, cara. Ali na frente, se eu não me engano, é um mercedinho. Estou meio apavorado, cara. Fica com mais calma, senão vai dar merda. Esses pneus vão gastando, aí vai virando uma esquiaba ainda. Ahahahah, briga louca, hein. Cara, que isso. Estou fechando aqui. Vox é Vox, velho. Tem boca. Vox é Vox. Vox é Vox. Eita, caramba. Teria sido penalizado aqui. Mas o toque ali é inevitável, cara. Eita, caramba. Eu teria quebrado tudo. Eita, caramba. Eita, caramba. fica meio quebrado tudo. Se o Mitsubishi não deu nada. Estou fechando um pouco mais. Ahau, o trem quebrado foi. O que... O trem quebrado foi umavy de aqueza. Fica o torno. O quebrado foi o seu carro? É. O quebrado foi o carro? O quebrado foi esse carro? Agora, eu vou marcar o carro. Eu vou mexer aqui, ó. O quebrado foi o carro? O quebrado foi? na última volta, freia, freia, perder a curva na última volta em primeiro lugar não é boa coisa não, hein, o pneu já era, velho, olha só, cara, tá que nem o que diabo a galera toda passando, velho, eita, não, que isso, já não tô tendo pneu já, hein eita, caramba ao menos um segundo, hein o segundão, tá beleza já que tá todo destruído é isso aí, hahaha, então é isso aí galera, se você acompanha o vídeo até aqui, muito obrigado, ficamos aí em segundo lugar ainda, apesar de muita treta aí nessa corrida aí, hahaha, é isso aí, hein, beleza, então até o próximo vídeo, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, beleza, pra acompanhar os próximos aí, e é nóis, hein, até a próxima e aí e aí e aí